Eu não posso usar o refratômetro para medir a atenuação do mosto. E aí, verdade ou mito? Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Daniel do Conceveja por aqui. E hoje, no nosso quadro Verdade ou Mito, eu trago esse assunto para vocês sobre a atenuação do mosto e o uso do refratômetro. A gente sabe, provavelmente sabe, que a gente tem basicamente duas formas de medir a nossa densidade, gravidade ou densidade, como você preferir, que é utilizando ou o refratômetro ou o densímetro. E basicamente tem duas diferenças. O densímetro, mais clássico, ele mede a densidade, ou seja, quanto de açúcares que tem na nossa cerveja, certo? Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo todo o processo de braçagem, no final, durante algumas etapas, a gente pode estar medindo a gravidade, mas antes de a gente começar a fermentar, a gente tem uma gravidade. Ou seja, uma densidade, uma quantidade de açúcares no nosso mosto. As leveduras vão ser inoculadas, vão começar a consumir aqueles açúcares e depois de um determinado tempo, ao longo da fermentação, a gente pode ir medindo essa densidade e ver como está sendo esse consumo de açúcares. No final, quando a gente supõe que a gente já atingiu a nossa gravidade final ou que o mosto já não está mais atenuando, a gente vai medir uma, duas, três vezes, vai medir a densidade do almoço. Se ela está estabilizada, a gente sabe que parou de atenuar. E a gente tem aí o que? O nosso balanço de álcool que foi produzido e sabe exatamente qual é o teor alcoólico da cerveja, por exemplo, já que a gente pode fazer uma conta do que a gente tinha antes de começar a fermentação e o que se mantém depois da fermentação. Assim, a gente sabe qual é o teor alcoólico, sabe qual foi o consumo de açúcares e a gente pode, com convicção, vamos dizer assim, falar que a nossa cerveja atenuou, qual é a densidade dela. E tem uma vertente, que a gente vai discutir aqui se é verdade ou mito, de que a gente não pode utilizar o refratômetro para fazer isso. Então, a utilização do refratômetro é bom, é uma mão na roda, é mais rápido, só que serviria apenas para a braçagem, porque durante a braçagem a gente está medindo a densidade e o refratômetro, um pouco diferente do que faz o densímetro, ele mede essa densidade, a gravidade, pela refração da luz. E quando a gente utiliza o refratômetro, a gente vai colocar aqui o nosso mosto, a nossa cerveja e olhar contra a luz. Aqui a gente vai ter também a gravidade, a densidade, só que diferente pela refração da luz é que a gente tem esse valor. E qual que é a questão? A refração da luz é influenciada pelo álcool. Então, conforme for gerando o álcool, transformando o açúcar em álcool, a gente teria uma alteração clássica daquele valor. E, de fato, o valor que a gente observa no refratômetro não é o valor da gravidade, como é que eu posso dizer? Real. É uma gravidade aparente. Não é bem isso porque tem, não quero falar em aparente e real, porque tem o conceito de atenuação aparente, só para vocês não confundirem aqui. Mas é um valor que não é o que, de fato, o nosso mosto, que está sendo consumido, sendo transformado em cerveja, tem. E aí vem a polêmica, que não pode utilizar para atenuação do mosto. Seria muito interessante a gente poder utilizar, já que a gente economiza muita cerveja. A gente, com algumas gotas, a gente consegue ver qual que é a gravidade, em vez de com o densímetro, às vezes a gente tem que utilizar 100, 200 ml para cada observação. Para quem faz volumes menores, é pior ainda isso. Mas então, é verdade ou mito? A gente já explicou aqui um pouco sobre como que funciona. Vocês acham que é uma verdade ou que é um mito? Que não pode, de fato. E eu digo para vocês que é um mito. Eu sei que algumas pessoas não vão concordar com isso, porque, de fato, dá para a gente corrigir esse valor, mas quem fala que corrige, mas a correção não é tão precisa. Então, a melhor forma, de fato, é utilizar o densímetro. Concordo. A melhor forma é utilizar o densímetro. Mas, a gente, utilizando o software, o Bia Smith ou algumas calculadoras também, quando a gente tem a gravidade original, certo? A gente consegue calcular, então ajustar aí por uma fórmula, o valor real de gravidade, mesmo com a influência do álcool, utilizando o refratômetro. Basicamente é isso. Então, a gente mede com o refratômetro qual que é a gravidade que ele tem e a gente introduz ali na fórmula, ou se estiver utilizando o software, qual que foi a gravidade original medida, ou seja, quando não tinha influência de álcool. E assim, ele corrige esse valor. Algumas pessoas aqui, talvez, que entendam um pouco mais, falam, ah, mas não é precisa essa correção. De fato, eu já li que não é precisa, tá? Eu fiz um teste, claro, o teste aqui não tem valor, porque as últimas três cervejas que eu fiz, eu fiz exatamente isso. Eu fiquei medindo com o densímetro e com o refratômetro. E o valor bateu na tampa, tá? Então, a gravidade realmente bateu. Eu não vou dizer aqui que bate sempre, porque o teste é pequeno, não é um N significativo para eu poder falar que funciona. Provavelmente, quem defende a tese de que não deveria ser utilizado tem uma bagagem maior, no mínimo, de testes para falar que a gente tem uma diferença, tá? Mas o que eu posso falar para você é o quê? Se tem diferença, admitindo que tem, eu não percebi isso nos meus testes, mas a diferença não é relevante, ela é pequena, tá? Então, para você medir a atenuação do mosto, ver como que está flutuando, se você utilizar o refratômetro, por mais que tenha um desvio ali, vai ser suficiente. Para ver se terminou a atenuação, também vai ser suficiente, porque por mais que tenha um erro, você vai fazer três medidas iguais, significa que não tem atenuação. Talvez não fosse exatamente o mesmo valor que você tivesse com o densímetro. Mas o que você pode fazer é medir a atenuação durante a fermentação, estabilizou, você configura ali, né, que parou a fermentação e você está tranquilo para saber que a sua fermentação terminou. Com base no refratômetro, você tem um valor. Aí você pode pegar uma amostra com densímetro, se você quiser ter aí um densímetro e um refratômetro, e bater uma com a outra e ver se fecha. Ou pelo menos qualquer diferença para você bater o martelo. Ah, minha gravidade final foi tanto. De repente um ponto a mais, um ponto a menos do que com o refratômetro. É basicamente isso que talvez vá dar diferença, não é uma diferença relevante. Mas você economizou bastante cerveja e você acompanhou essa evolução da fermentação utilizando o refratômetro. Você não precisou a cada amostra jogar ali 100, 200 ml de cerveja, de mosto sendo transformado em cerveja, fora o que vai impactar aí o seu resultado final, principalmente se você estiver fazendo 5, 10 litros, 20 litros de leva, já começa a ficar significativo isso. Para quem faz volumes maiores não é tão problema, mas o fato é que dá para seguir dessa forma, dá para utilizar um software e dá para converter. Precisão, talvez a gente não precise disso em termos de cerveja caseira, a gente só precisa saber que realmente o nosso almoço atenuou, e você vai conseguir saber isso utilizando o refratômetro. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!